Vamos lá, salve salve, fazer o número 4, são 10 para as 6, tentar fazer no máximo até as 6 e 15, 6 e 20, isso dá uns 20 a 30 minutos no máximo, é o número 4, tá? Tá chovendo pra caramba agora, domingo, final de tarde, né? Uma coisa que muita gente me pergunta, e às vezes até eu me pergunto, né? Por que a cena pernambucana 90 não deu certo, o movimento Mugbit? Mas, digamos assim, financeiramente, economicamente, não aconteceu a nível de Brasil, a nível mundial, com exceção de duas ou três bandas, né? Mundo Livre, Nação Zumbi, Chico Sais, Quando Viva, e DJ Dolores, que toca aí pelo mundo, Banda Ed, né? E algumas outras, mas principalmente essas duas, né? Nação Zumbi e Mundo Livre, né? Que ainda estão na ativa, e tocam bastante ainda. Bom, enfim, eu creio que uma das grandes razões é que nosso movimento era um movimento muito underground, né? Nossa música, nossa cultura, é uma coisa muito fechada, né? Uma coisa muito alternativa, digamos assim, e essa é uma das razões. Uma outra está longe dos grandes centros, né? Como Rio, São Paulo, então isso dificultava bastante, dificulta bastante a divulgação de um trabalho, né? Longe da mídia, longe dos grandes centros de TV, e assim por diante. Uma outra razão, que eu vejo como uma das principais, é... houve uma facção de um movimento que fazia uma política totalmente antimártica. Ou seja, fazia questão de dizer que não estava inserido no contexto mangibit. É estranho, né? Sujeito usando alfaias, usando o som de maracatu, inspirado em Chico Sais, para a imprensa, para a mídia, a grande mídia, e dizer, eu não faço mangibit, eu não estou nesse contexto, como quem quer correr por fora, né? Então, aí foi para a mídia, isso foi para o sul do Brasil, recebi ligações na época de... Pô, meu irmão, o que é que está havendo aí em Recife, na Manguetal? Que loucura é essa que não faço mangibit? Vai entender, né, cara? Pô, eu acho que... não estou nem usando uma camiseta especial de banda, mas... fiz questão de botar essa, porque talvez... nem ele explique. Bom, é Recife, é Pernambuco, é a nossa característica. Para um ponto foi até bom, porque manteve a qualidade, preservou, não é? Como se fosse um ninho específico da música brasileira e mundial, o que aconteceu aqui, e sem se deixar contaminar pelo pastiche, né? Como alguns estados, como a Bahia, com raras exceções da música baiana, mas a grande maioria da música baiana aconteceu, mas foi um pastiche, né? Comercialmente, uma música extremamente vendável, muita gente ficou rica, ganha muito dinheiro até hoje, mas é um pastiche. E a nossa música não é um pastiche, nunca foi. Sempre foi uma música de muita qualidade, a margem da grande mídia, underground, por natureza, né? Então, está mais ou menos explicado, né? Freud não conseguiu explicar, muito menos eu, mas... Bom, aqui vocês já notaram, eu não estou usando nenhum fundo aqui, né? Nenhum fundo, como eu sempre uso em todos os vídeos, né? Isso aqui eu fiz questão de deixar um fundo em branco, para eu fazer na hora aqui. Que é o que eu quero fazer aqui, é o seguinte. Eu queria só explicar um detalhe para algumas pessoas que estão compartilhando o meu vídeo, eu fico lisonjeado com isso, muito bacana isso, mas estão compartilhando com o intuito de falar de minhas ideologias, meus pensamentos políticos, enfim. O que eu penso, o que eu não penso, sobre a política mundial, não vem ao caso. Eu estou aqui para falar de cultura. E eu tenho uma frase que eu gosto muito, que é o seguinte. É... E aí E aí Vamos lá. E aí É isso Enfim Utopia não é ideologia E nunca irá virar cultura Enfim Está explicado O bom entendedor vai sacar Bom, vamos lá Começar aqui com Primeirão do Mestre Ambrósio Esse disco é fundamental No movimento, na cena mangue Usando o forró pé de serra A rabeca A música de raiz De uma forma Extraordinária Volta de 95, 96 Interessante que esse disco aqui Foi o disco que fez com que Eu apreciasse realmente O forró de raiz Eu nunca tive muita atenção Com a exceção do Luiz Gonzaga Pela nossa música de raiz O nosso forró E esse disco aqui Abriu minha mente E creio que De uma geração inteira Excepcional disco Uma banda que já acabou Extinta Todos eles estão fazendo Carreira solo Siba, Helder Mazinho Todos eles estão aí Na ativa Fazendo seus trabalhos solo Mas foi uma banda que Deixou história E eu acho esse disco Fantástico Primeirão do Mestre Ambrósio Procurados Procurados Uma banda de hip hop Das antigas 97, 96 Meu amigo Marrom Marrom grafiteiro Ele está da Europa Tatuador Se não me engano Ele está na Alemanha Ou na Holanda Essa é a primeira demo deles Demozinha simples Hip hop De raiz Na veia mesmo Como se disse Carfax Aqui não é anos 90 Mas é comecinho Dos anos 2000 Era uma banda de Hard Rock Muito boa Excelente Ganharam até um prêmio Eu acho que na MTV Na época Esse é o primeiro disco deles Era um pessoal Que trabalhava na arena Uma loja de instrumentos musicais Que fica até hoje Existe Fica na Rua da Concórdia Excelente banda 2002, 2003 O primeiro oficial Da banda Ed Com Roger no baixo Fabinho na guitarra Vocal Excelente disco Um disco Um disco Para mim O melhor Da banda Ed Foi gravado nos Estados Unidos Em Boston Num estúdio Na Floresta Se não me engano Até onde Bob Dylan Gravava também Chegou a gravar Uma super produção Pela O selo Roger Running Muito bom Tem Sonic Mambo Pedra Música Pedra Era uma pegada Bem rock and roll Coqueiros Que a original Apenas versão É um reggae Aqui está Uma levada Meio scar Meio hard Bom Grande disco Primeirão do Ed Estela Campos Estela Campos Era uma jornalista Que fazia matérias Para Globo Escrevia artigos Para jornais Paulista Radicada aqui em Recife E era muito amiga De Chico Sais E participou Dos primórdios Do movimento mangue Com sua banda Lara Randus Que é uma banda lendária Era uma banda de indie rock Aqui ela faz um trabalho Eu botei até no Recife Eu acho que o 2 Ela faz um trabalho Eletrônico De vanguarda Absoluta Loop B Participa aqui Um trabalho de vanguarda Com música eletrônica Com loops Drum bass Muito sampler Muita música de sampler Um grande disco É o primeiro disco solo dela Ela voltou para São Paulo Nunca mais eu tive notícia De Estela Campo Minado Campo Minado Campo Minado É punk É um punk rock Isso mesmo Acho que eles só tiveram Essa demo aqui Noventa e seis Noventa e sete Aqui Qual é o nome dessa banda? Produto íntimo Produto íntimo Eu não lembro o estilo da banda Eu lembro da banda Dos caras Que iam muito lá na loja E tal Mas Não lembro CDzinho demo Só teve esses Que eles me deram Mas acredito que seja Uma linha pop Com algum elemento Contexto regional Nacional Nacional Kid Sob efeito Dagabon Grande Nacional Kid Os garotos aqui de Olinda Começando a carreira Eu coloquei também No Recife Oque Mangue O CDzinho demo Acho que é o primeiro deles Faziam a linha New Metal Com o regional Excelente banda Burn Art Eu não lembro dos caras Lembro desse disco aqui Eu acho que é 96 Por aí 96 Burn Art Metal Metal Com trash Pesadão Aqui Aqui é o disco meu Que foi arquivado Que era aquele quadro Que eu coloquei No vídeo anterior Foi feito por Isaac Punhado de Simval E a capa Tá aqui A boneca Isso é chamada boneca Que eram Doze ritmos Da música pernambucana Regional O rótulo era O marco zero Coloquei na lei De incentivo A cultura Mas não foi aprovado E eu arquivei Pra que Esse é O único exemplar Que foi a boneca O que chamam A boneca Aqui Liberdade de expressão Liberdade de expressão Banda de TGPO Mangue beat Alfaias Com guitarras pesadas Rádio rock Com regional Temática política Também Extremamente Extremamente Politizado Aliás Era uma característica Das bandas locais Muita política No meio Sem Essa facção De flaflu Na época Não existia isso Graças a Deus Mas havia Uma temática Política Muito forte Umbigo de Adão Grande banda Coloquei no Recife Rock Mangue Dois É uma banda Que faz Uma linha Rádio rock Com Algum elemento Regional Com Indie Excelente banda Army Lock Eu tinha Eu tinha uma camiseta Desses caras Eu acho que ainda tenho Por aí Uma banda de carpina Metal Metal puro Grande banda Excelente banda Nunca mais eu tive notícia Dos caras Esse CD aqui Eu acho que é de 98 Devotos Lendária banda Na época Devotos do ódio Depois eles tiraram o ódio Ficou só Devotos Primeirão deles Vendi bastante Esse disco Do trio Canibal Baixo e vocal Celo Bateria E Esqueci o nome dele Na guitarra Faz Tem até um Uma marca de instrumentos musicais No alto Céu do Pinho Alto Volts Cara Esqueci o nome dele Bom Melhor banda de punk Do Nordeste Sem dúvida Estou na estrada Mais de 30 anos Desde os anos 80 Até hoje Estou aí na ativa Uma banda lendária Gosto muito Chão e chinelo Uma linha Seguia uma linha Mestre Ambrósio Com muita rabeca O vocalista É o filho do Mestre Salustiano Eu coloquei no Recife Ocumangue também Loas de Maracatus Com Forró Pé de Serra Com Regional Excelente disco também Coloquei no Recife Ocumangue Primeiro volume Primeiro disco Do Mundo Livre SA Primeiro disco oficial E clássico Clássico Excepcional disco Guentando a Oia Eu adoro esse disco aqui Samba Esquema Nois Gosto demais Esse disco aqui 04 Foi na veia também Extremamente politizado E Eu acho que é de 96 Por aí Otto estava na banda ainda Aqui ó Otto era percussionista Do grupo Malkuf Malkuf é uma banda De death metal Aqui de Recife Pioneira nesse estilo Death metal Black metal Magia negra Ocultismo Essas coisas Aquele vocal Visceral Glutal Eu não lembro o nome Dos componentes Mas eles frequentavam Minha loja E Eu já vi essa banda tocar Era impressionante A performance de palco deles Uma coisa Pesada No sentido Visual Maquiagens pesadas Galinhas mortas Sangue Magia negra Ocultismo Essas coisas Fazem parte do Black death metal Tributo a Reginaldo Rossi Antológico Esse tributo Ao grande rei Nosso rei Reginaldo Saudoso Reginaldo Esse disco aqui Eu acho que foi produzido Por Zé da Flauta É clássico As versões aqui Tem Aqui ó Por exemplo Querozinha de Jacaré Lenine Mônica Feijó Esse é o primeiro disco dela Mônica Feijó Uma voz linda Um estilo com samba Com drum e bass Pupilo faz bateria Nesse disco aqui Mistura um drum Com samba Samba rock Samba de raiz Eletrônico Grande disco Eu coloquei Esse disco Uma música Desse disco aqui No Na minha coletânea Recife Rockmang 2 Foi O filho predileto De Xangô Uma música De George Malton Que ela regravou Tem uma batida De bateria Bem drum e bass Com a grande Eficiência De sempre Do pupilo Na época Baterista da nação Zumbi Até recentemente Era baterista da nação Parece que ele saiu Da banda Não tenho certeza Mas recebi informações Sobre isso Alexandre Santiago Alexandre Santiago Morango Django Sua primeira banda Um trio Grande bluesman Pernambucano Talvez o Mais antigo bluesman Ainda em atividade Na cena Joalheiro Joalheiro Faz joias Anéis Pulseiras Maravilhosamente bem Morango Django Um tributo ao blues Grande disco Grande disco Primeiro disco Do DJ Dolores Gosto desse disco Pra caramba Mistura regional Com drum e bass Com aracatu Com embolada Com tudo Que tem direito Na linha eletrônica Genial disco Primeirão Acho Dois mil Dois mil Noventa e nove Coloquei uma música Não desse disco De uma demo dele Anterior No Recife Excelente disco Muito bom Excepcional disco De Otto Esse aqui Disco solo De Canhoto Por sinal Vi Canhoto hoje Fazendo a sua live No Facebook O Instagram Mora nas Ilhas Canárias Pertence a Espanha Tá lá até hoje Canhoto foi Da formação Inicial Do Chico Sais Nação Zumbi Depois formou A banda etnia Que existe até hoje E aqui é o seu trabalho solo Negroove Negroove Junior Black Gosto pra caralho Desse disco Pega uma linha Black Music Como o nome sugere Toda a negritude Da música Tá aqui presente Xangô O banda Samba Samba de roda Coco Com a Black Music Americana O soul O funk Na forma Genial Grande disco Jarbas Guitarista Meu brother Jarbas Uma vez Jarbas Me falou que teve Influência na guitarra dele Através das minhas Chicotecagens No Barro Real Com o Dembitas Principalmente Pegando aqueles Grooves E o Dembitas E ele mostra isso aqui Realmente Grande guitarrista E Junior Black Grande vocalista Das bandas Da Paraíba Necessariamente Como o nome fala Não era uma banda Pernambucana Era uma banda Paraibana Mas Uma excelente banda Que estava no nosso contexto Não havia muito Aqui a Recife Participava de eventos De festivais Aqui na cidade E esse disco aqui É foda É o regional É tipo Jorge Cabileira Um disco antiquíssimo Daquela época Do primeiro disco Do Jorge Cabileira Mistura shot Baião Com hard rock Com punk Com metal É animal Esse disco Animal Não sei se essa banda Existe ainda Eu creio que não 95 96 É tão antigo Sistema X Sistema X Sistema X É uma das melhores Bandas de hip hop Daqui de Recife Meu amigo núcleo Nos rocais C&A Na percussão DJ Beto No scratch Scratch E puta disco Coloquei também No Recife rock De frente pra periferia De repente Tem uma música Que é De camarote Pra periferia Aliás De camarote Pra periferia É um contexto Rasgado Social Crítico Extremamente Lacinante Eu acho que não existe mais Era lá de Candeias Barra de Jangada Por que as bandas ali Gansá de Santana Mangue Beat Puro Regional Com pop Uma pegada Soul 97 98 Ednaldo Lima Ednaldo Lima Ednaldo Lima Também um dos pioneiros Do nosso Reggae Esse disco aqui Anterior Até ao movimento Mangue Acho que é o primeiro Disco dele Ednaldo Lima Disco aqui Eu acho que é por volta De 91 92 Por aí Comecinho do CD Chegando ao Brasil Arrasta em Arrasta Arrasta em Arrasta em Grande disco Reggae Roots Puro Estrógeno É o primeiro trabalho Autoral Das meninas Elas fizeram o disco antes Mas fazendo covers Eu creio que esse seja O primeiro autoral Delas Gosto muito Do trabalho delas Minha amiga Patrícia Baixista Grande banda Rebeca Excelente Pop Rock Muito legal Submundo 3 Banda de hardcore Das antrolas Nem lembro onde os caras andam Nem capa tinha A demo Até aqui Acho que é de Que ano é isso aqui? Não tem um ano Acho que é de 97 95 Por aí É Isso aqui é Quem é esses caras aqui? Senhores Rosas Senhores Rosas Não lembro Realmente não lembro Não lembro o estilo Senhores Rosas Não lembro Desculpa a falha aí Mas é tanta coisa Pra lembrar que Não dá pra Ter um computador na cabeça Até porque meu HD Já tá estourado Onde tem que botar um HD externo Ai ai Aqui tem uma coletânea que eu fiz Não com músicas minhas Eu fiz alguns discos com músicas autorais também Virtuais e real Esse foi um disco que eu dei pra comemorar Meus 30 anos de carreira na época Isso foi em 2001, 2002 Comemorando 30 anos de escotecagem Eu coloquei uma vinheta que eu fiz nos Estados Unidos Com Satisfaction Ai tem blues Tem eletrônico Tem samba rock Tem bossa nova Tem rock and roll É um pouco de tudo aqui Distribuir 100 cópias Hoje é um relíquia, né Foram feitas 100 cópias Nesse disquinho aqui Comemorando Naquela época, né 30 anos de atividade Como eu disse Hoje eu já perdi as contas Dois séculos Marcelo Santana Outro regueiro Antiquíssimo nosso Tá no Rio de Janeiro Há muito tempo, né Há muito tempo Com Marcelo Massacre, né Tem um trabalho maravilhoso lá Além do trabalho dele Tem esse trabalho com Massacre, né No Rio de Janeiro Esse CD aqui Eu acho que é de 2000 2000, 2001 Marcelo Santana Reggie Woods De excelente qualidade Ah, esse é um disquinho aqui Bem raro, né Na época muita gente teve, né Veio na Folha de Pernambuco No encarte de domingo, né No apoio do governo de Pernambuco A produzir esse disco aqui Então é o que? Isso aqui Isso aqui é o hino de Pernambuco Tocado em Em sete versões, né Frevo Forró Manguit Aí participa Alceu Participa Viasat Participa Otto Tanta gente participa aqui Isso era gratuito Da Folha de Pernambuco O hino de Pernambuco Em sete versões Primeiro disco solo da nação Pós Chico Sais Numa época que todo mundo pensava E aí, o que vai acontecer com o grupo? Chico se foi E aí a nação? Dois anos depois Eles lançam essa pélula aqui Pra mim O melhor disco da nação zumbi Sem dúvida Tem o antológico Quando a Maré Encher De Fabinho da banda Ed Com a regravação definitiva aqui Com a nação zumbi Tem umas músicas aqui Que eu gosto muito É... O Carimbó Não é? Coco Assassins É... Tem uma música instrumental Da O Chief Beat Lúcio Maia Mandando um surf Música instrumental Do caralho Caranguejo na Praia das Virtudes Grande disco Primeiro Pós Chico Noventa e nove Por aí Ampsilina Gostava muito dessa banda Tanto é que coloquei No Recife Rock Mangue Um No primeirão Minha amiga Lu Nos vocais É... Essa banda fazia Uma linha pop rock O vocal dela Lembra até um pouco Da Takai do Patufu Naquele estilo Misturando um pouco Com cranberries Tanto é que ela está na Irlanda A vocalista Está morando lá Outra vez que eu tive notícia Ela estava na Irlanda Eu gosto muito do trabalho deles Pop rock Do caralho Aqui Ah Esse é o primeiro solo De Silvério Solo não Primeiro disco Silvério Pós Cascabulho Excelente disco Excelente disco Genial Jackson do Pandeiro Com Drum and Bass E com Forró Eletrônico Grande disco De Silvério Gosto demais Elementos da Zona da Mata É o Maracatu Baqui Solto Com a música Eletrônica E o pop Ele fez essa obra de arte É 2000 Aqui Maracatu Estrela Brilhante De Igarassu Primeiro disco Do Maracatu Acho que foram Mil cópias Desse disco Essa é Uma polêmica Tão interessante Em relação A Maracatu Porque tem Estrela Brilhante Também No Alto Zé do Pinho E ambos Tem mais de 100 anos Então eles Esse é de Igarassu É um contexto aí Um burburinho Pra ver quem é o mais antigo Na verdade eu não sei Se é o de Igarassu Ou do Alto Zé do Pinho Ambos são excelentes Esse disco aqui É do Estrela Brilhante De Igarassu Acho que é 2002 Por aí Capoeira Brasileira Né Mestre 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 do Vale E Mestre Rubinho Um dos primeiros Discos de Capoeira Produzido aqui em Recife Muito berimbau Músicas folclóricas Da Capoeira Noventa e sete Por aí Submundo 3 Outra demo deles Aqui já Mais arrumadinha Né Aqui é uma demo Por volta de Noventa e oito Hardcore Puro Né Red Toda vez danço Nessa pronúncia Aqui Meu amigo Jeff Que mora Nos Estados Unidos O Yankee Que eu viajei Com essa banda Em tour Pelo Novo México É uma banda De Albuquerque Novo México Vi um show deles Em Santa Fé Em Albuquerque Excelente disco Vocalista Aira Meu amigo Aira Um índio Navarro Ou como a gente fala Navarro Lá do Novo México E uma banda Enorme Tem Hideki O chinês O japonês Que mora Meu amigo Hideki Que mora em Okoama No Japão Voltou pro Japão E eles misturam A música latina O ska O rock and roll E por incrível que pareça O nosso Mangue Beat Daí a razão Do Jeff O baterista Ter vindo pra cá Levou o Alfaia Inseriu no seu set De bateria Um Alfaia E excelente Excelente Era uma banda Famosíssima Em Albuquerque Era a banda Mais querida Do Estado Na época Quando eu estive lá Em 2000 2001 Foi Inverno 2001 Pra 2002 Esse aqui Foi o primeiro Oficial deles Eles tiveram antes Essa demo aqui Red Earth E depois Essa outra aqui Até lançar O disco oficial Também Red Earth Terra Vermelha Dom Troncho Dom Troncho Dom Troncho É um da geração Um Um da geração 80 70 Né Ainda tá na ativa Daquilo Das Olindas Né Esse CD dele Eu acho que é de 92 93 Antenados Antenados Banda do Ibura Fazia um Mangue Beat Muito legal Alfaias Maracatu É E muito A guitarra Né Gostava muito 98 99 Aqui Sifo Banda Sifo Lendária É a banda Sifo Essa banda Aqui Fazia um Trash Né Até meio Hardcore Em alguns Momentos Né Sonsaço Pesado Pra caralho Ver Que horas são Porra Dá pra falar Mais dois Só Essa coletânea Aqui É uma coletânea Muito rara Saiu na revista Trip Mais uma Da revista Trip Abordando Nosso Movimento Mangue Aqui Tem música Inédita De Chico Sais Na São Zumbi O Caranguejo Na Praia das Virtudes Tem a versão Do Carimbor Tem uma Faixa multimídia Estela Campos Devoto Mundo Livre Bem Bem raro Jorge Cabileira Banda de Pífano De Caruaru Matala na Mão Tá aqui também Mestre Salustiano Na São Zumbi Grande disco 2000 2001 A revista Trip Era comum Sair discos Promocionais No encarte Dentro da revista E abordando A nossa música Bom Agora Vagalume Alguém lembra Dessa banda Dessa banda Dessa banda Eu também não Vagalume O nome é Haroldo Galindo Haroldo Galindo Vagalume É o nome Do disco Haroldo Galindo Musa Alucinada Anjo Exterminador Parará Parará Gravado em 24 canais Na oficina Estúdio Recife Setembro Salve Salve a cena Pernambucana Salve o Mugbit Abração pra todos Tchau